Copa Desafio de Futsal 2017 é aqui! TV Criativa, a sua TV na rede! Patrocínio, CP Construção, Café Santa Clara, Prefeitura de Caruaru, Via ADL, Camisaria, Tintas Trilux, Maravilha Motos, A Casa da Ronda, Uniduni, Moda Infantil e Água Santa Joana. Está valendo, bola rolando para você! Copa Desafio Orlando City e Novo Horizonte. E a equipe do Novo Horizonte está tentando sair dessa marcação, fazendo com que jogue com o pivô ou também o ala. Mas se nós percebermos... Olha o gol! Gol! Do Valdeir, é do Novo Horizonte! Agora, um para o Novo Horizonte, zero para o Orlando City. O Orlando City vai passando com seis pontos, vai ficando com três, o Independiente e a equipe do Orlando City nada. Lembrando que os direitinhos têm nove pontos, cabeça do chão. Olha lá! Olha o Neto! Gol! Do Novo Horizonte! Na jogada do Neto, não sei se houve o toque do Tássio. O que fala é que está 2 a 0 para o Novo Horizonte em cima do Orlando. Vai tentando chegar ao Orlando. Jogada do Lucas, golaço! Gol! Lucas! E que golaço, Rafael! Que golaço do Lucas, rapaz! Faz diminuindo, agora fazendo dois para o Novo Horizonte, um para a equipe do Orlando City, Nildo. Porque aí também ele corre o risco de deixar sem cobertura o sistema de defesa. Quem sabe agora, na jogada individual, rolou! Voltou! Gol! Do Orlando! Anderson! Camisa de número 22! Entrou para empatar o jogo, Rafael! Ademir Rubens! Joga essa bola na frente, Clóvis! Chegava por ali o Anderson! Bela jogada! Vai pintar o gol! Chute! Gol! Do Novo Horizonte! Ele chutou forte o Neto! Final de jogo, vitória do Novo Horizonte! Três para o Novo Horizonte! Dois para o Orlando City! Tem bola em jogo! Tá valendo! Bola rolando, bola rolando para Pumas de São Joaquim do Monte! E Barca na Copa! Desafio de futsal aqui pela TV Criativa! É tiro de canto, hein? O Arthur disse que saiu pela lateral! É tiro lateral em favor do... Da Barca! O goleiro tentou o chute! Foi prensado, hein? Foi prensado o goleiro Maico! Inclusive já tem um gol na competição, Maico, hein? Finaliza bem! Vai para cima o Barca! Precisa da vitória! No perigo, chute! Gol da Barca! Gol! Renan! Balança a rede para o time do Barca! 1x0! E participando conosco, interagindo na transmissão da TV Criativa! Olha o goleiro sair e vai fazer... Golaço! Gol! Do Barca! É gol de goleiro Maico! Mais um, na verdade, né, Roberto? O pessoal ali sobrou a bola, o goleiro estava adiantado, o goleirão Maico pegou a bola e bateu de um gol, fazendo o segundo gol da equipe do Barca, que agora tem dois, o Pumas não tem nada, viu, Roberto? Gola em favor do Pumas. É o Pumas lá de São Joaquim do Monte contra o Barca, aqui de Carabaru, na Copa Desafio de Futsal. Chega o time do Barca, vai fazer o terceiro gol! Gol! Rodrigo! Para fazer o terceiro gol, hein? Para fazer o terceiro gol do Barca! Barca 3, Puma e 0! 3 a 0 para o time do Barca, hein? 3 a 0 para o Barca, para cima do Pumas, lá de São Joaquim do Monte. Desce o time do Pumas, pela direita, bola tocada, gol do Pumas! Gol do Pumas! Mikael! É! Mikael para colocar fogo, hein? Diminui o placar o time do Pumas. Do Barca, Murilo. Murilo tentou o passe, deu certo o lance. A bola com o Rodrigo. Rodrigo segurou, jogado normal, hein? Jogado normal, chegou! O passe no gol! Gol do Pumas! Gol! Do Pumas! Adeildo! Diminui o placar! 3 para o Barca! 2 para o Pumas! Bola tocada, Gavião tentou o chute. Rouba a bola ao time do Barca. Atrás. Bola tocada do Leandro na esquerda. Bola tocada para Felipe. Felipe atrás. Olha o gol! 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 Do Pumas! Empata o jogo, Adeildo! Que jogo! Que jogo! 3 para o time do Pumas! 3 para o Barca, Rafaela! Ainda sobrou! Chega o time do Pumas! Bola tocada atrás! Adeildo chegou! Tentou o chute! Ainda sobra com o Mikael! Falta! Falta em cima do Mikael! Foi empurrado, Rafael! Foi empurrado o jogador Mikael ali! Uma falta na ponta direita! Falta que vai levar perigo! Pessoal, o treinador aqui já olha para os jogadores e para o goleirão aqui, o Gabriel, a gente treinou essa jogada! Confere depois tempo de jogo aí, Rafael! É falta! Falta em favor da equipe do Pumas! É quase que um escanteio ali, pertinho de onde é cobrado o tiro de canto! Posse de bola atrás! O chute! Golaço! Gol! Laço do Adeildo! Vira o jogo, Adeildo! Vira o jogo, Adeildo, para o Pumas! Que virada sensacional! Quanto há... Pito árbitro! O Pumas vira o jogo nos últimos segundos! 4x3, Rafael! Patrocínio, CP Construção, Café Santa Clara, Prefeitura de Caruaru, Via ADL, Camisaria, Tintas Trilux, Maravilha Motos, A Casa da Ronda, Uniduni, Moda Infantil, E Água Santa Joana! E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto